Família Real do Reino de Lesoto Lesoto é um pequeno país localizado no sul da África e é regido por uma monarquia constitucional parlamentar. Apesar da maioria dos países africanos serem repúblicas, há monarquias presentes também no continente africano. E você, é a favor da monarquia no Brasil? Deixa aí seus argumentos no nosso canal, na parte dos comentários. Queremos saber a sua opinião a respeito desse assunto. E aí E aí E aí Obrigado.